Comunidade do município Viqueque, no estudo comparativo IHACOVALIMA, liga o projeto TASIMANE. Diretor do projeto TASIMANE, o projeto TASIMANE, Francisco Ferreira Rateten. Comunidade do município Viqueque, no estudo comparativo IHACOVALIMA, também modelo de implementação do projeto RANESAN, se implementamos IHACOVALIMA. O objetivo principal do município Viqueque é o nome do governo, o comandante será o CIDES, visitar sua NNN. Primeiro, o comandante será representante, comandante, as forças, a energia de ação. Também é tempo para o governo, o que é o levantamento de dados para a propriedade, é o projeto de energia de ação. Então, a doutora CIDES, vai levar. Agora, o mecanismo aqui está adiando para o BATNES, e o que é o desenvolvimento do município Viqueque, Francisco Amaral, reconhece importância do município Viqueque, mas também a doutor Heitan de comunidade de município Viqueque. A equipe transformou o suco maluco, a área de asso, a gente não vai fazer isso, mas também tem informações que o que a gente vai fazer isso. Então, a equipe visita Bairro Fon, Rathene Behal Fon, Impacto Josefetado Aeroporto Interestado, que é a alasana no Guzmão, no Mós-Fatinsir-se-lutã. O município Covalimacar lhe todos os reis RTT ali.